Na madrugada desse domingo, na rua 12 do bairro Nova Sucena, um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio deixou três pessoas feridas. O carro de passeio teria invadido a preferencial, que acabou colidindo com a moto em que estava três pessoas, Adão, que pilotava, e na garupa Divino, Jardesci. Na batida, o impacto foi tão forte que o motorista do carro perdeu o controle e acabou batendo em outro carro. O dono do carro se invadiu do local. O SAMURA e a PM foram acionados e estiveram no local. Os três foram levados para o Hospital Balsas Urgente. A mulher e um dos homens estão em estado grave, com fraturas nas pernas e braços e escoriações pelo corpo. O terceiro tem alguns ferimentos, mas está bem. Tivemos um acidente de trânsito entre motocicleta e um veículo de passeio em que foi invadido uma preferencial. entrado em colisão, o veículo perdeu a direção e se chocou com outra superfície fixa. O que foi apresentado nessa dinâmica de acidente de trânsito? Que o condutor praticamente teria ingerido bebida alcoólica, foi encontrado alguns indícios no interior do veículo. Foi realizada a pesquisa do proprietário do veículo, o qual empreendeu fuga e foi lavrado um boletim de ocorrência. As vítimas foram atendidas pelo SAMU, bem como também as características daquele acidente, foi lavrado todo um boletim de ocorrência. Para que o causador do evento acidente de trânsito, colisão, colisão corporal, possa responder por esse crime.